Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos calcular as reações de apoio de uma viga Gerber e construir os diagramas de esforço solicitantes, utilizando o conceito da diferença de momentos através da área da força cortante. Para a viga Gerber, representada na figura, determinar suas reações de apoio e construir os diagramas de esforços internos. Vamos começar aqui representando as reações de apoio. Aqui nós temos um apoio móvel, vou chamar de VC. Aqui nós temos um apoio engastado, vou chamar aqui essa reação vertical de VA, essa reação horizontal de HA, e vou colocar um momento aqui no sentido anti-horário que eu vou chamar de MA. Vou começar a resolver através dessa rótula que está aqui. Então, eu sei que o momento numa articulação, ele é zero. Então, vou fazer a equação de momentos primeiro só desse trecho aí à direita em relação ao ponto B. Então, soma de momentos em relação a B igual a zero, pegando só esse pedaço. Uma carga equivalente aqui, 20 vezes 8 vai dar 160. 160, está localizada na metade do comprimento aqui, que seria 4 metros. Então, soma dos momentos em B igual a zero, que girar no sentido anti-horário. Vou falar aqui que é negativo. Posso adotar por convenção o que eu achar melhor aqui, o que eu achar mais fácil. 160 em relação a B, gira no horário. Convenção aqui, anti-horário negativo. Então, vai ficar 160 vezes 4, girando no horário. VC vezes 8, girando no anti-horário. Isso aqui vai dar, tem que dar igual a zero. E VC vai ser igual a 80 kN. Agora, eu vou fazer toda a estrutura. Então, toda a estrutura, soma das forças horizontais igual a zero. O HA, nós já sabemos que vale zero. Soma de verticais igual a zero. Então, nós temos na vertical VA, para cima, menos 50, menos 160, mais esse VC. Tudo isso igual a zero. Vou substituir o VC que eu já encontrei aqui, que é 80. Então, esse VA, ele vai ser igual a 130 kN. Falta agora só o momento localizado na extremidade A da viga. Soma dos momentos em A, igual a zero. Vou convencionar aqui também, anti-horário negativo. Então, aqui eu vou ter 50 vezes 4. Depois, temos 160 vezes 12 no horário. Temos VC no anti-horário. Então, vai ficar menos VC, que eu já encontrei, que é 80. Vezes o comprimento total, que é 16. E entra o momento aqui, menos MA. Então, isso aí vai resultar em um MA igual a 840 kNm. Agora, vamos construir os diagramas, sem utilizar a função. Então, não vamos utilizar a função, vamos fazer o diagrama. Só observando os esforços que estão entrando e saindo da barra. Girando a barra no sentido horário e anti-horário. E tracionando a barra na parte de cima ou de baixo. E também, utilizando a regrinha da diferença de momentos. Que facilita bastante para poder fazer o cálculo e a construção dos diagramas. Então, a nossa linha superior é a de força normal. Nossa linha do meio aqui vai ser de força cortante. E essa outra linha aqui vai ser a de momento fletor. Então, começando a construção. Não temos nenhuma reação. Não temos nenhuma força horizontal. Vertical. Este VA gira no sentido horário. Então, ele vai ser positivo. Eu já vou marcar aqui o nosso VA como sendo positivo. Valendo 130. Este valor, ele vai se manter até encontrar esta força. Que vai girar no sentido anti-horário. Então, eu vou ter 130. Eu vou caminhar aqui com o retângulo. Até encontrar esta força de 50. Quando encontrar esta força de 50. Ele vai reduzir aqui para 80. E neste trecho não tem mais nenhuma força. Então, aqui ele se mantém como 80. Vou pegar do outro lado agora. VC está girando no sentido anti-horário. Ele vai ser negativo. E vale 80. Agora, eu vou olhar nesta rótula. Eu vou ter VC girando no anti-horário. 160 girando no horário. Isso vai resultar no quê? 160 vai ser maior que 80. Este cara aqui, como resultante, vai gerar um valor de 80 girando no sentido horário. Então, ele vai coincidir aqui. E teria que coincidir mesmo porque não existe nenhuma outra força ao longo deste trecho. Então, aqui nós já temos a construção do diagrama de cortantes. E eu preciso saber aqui, quando a cortante se anula, qual vai ser esta distância aqui. Nós vamos utilizar o método da diferença de momentos. Conculando a área da cortante nessa região, eu vou ter 130 vezes 4. Isso aí vai gerar 520. Porém, na extremidade, eu tenho um MA que vale 840. Esse 840, por convenção, nós adotamos o seguinte. Quando eu tenho um momento que faz este tipo de movimento, eu convenciono que a tração vai ser na parte superior. Então, o 840 vai aparecer aqui em cima. Menos, que seria no caso, não vou colocar sinal não. Vou tirar esse sinal daqui. Não vai confundir. 840. Agora eu vou calcular, como eu já tinha falado, a área dessa cortante. 130 vezes 4, 520. Como eu calculei a área da cortante, ela sempre vai representar a diferença de momentos no trecho. 840. menos 520. Então, ela vai resultar aqui, num momento de 320. Se você utilizar as equações, você vai chegar no mesmo resultado. Eu estou utilizando o método da diferença de áreas. 80 vezes 4, 320. Tira de 320, ele vai dar zero. E teria que dar zero mesmo, porque aqui nós temos uma articulação. E rótula não tem momento. Então, aqui nós já concluímos esse trecho. Agora precisamos encontrar essa distância x aqui. Como é que a gente vai encontrar essa distância x? Pego o valor da cortante nesse trecho, que é 80. Divido pelo valor do carregamento, que é 20. 80 dividido por 20, esse x vai dar 4 metros. Então, eu vou calcular a área desse triângulo aqui. Na área desse triângulo, nós vamos obter aqui, 80 vezes 4, 320. 120 dividido por 2, 160. Então, nós já sabemos que a diferença aqui, ele vai apontar para baixo como sendo 160. Porque eu estou trabalhando com diferença de momentos. Se eu fizer desse lado, vai dar a mesma coisa. Inclusive, aqui, a cortante negativa já vai até ajudar com relação a isso. Então, eu tenho esse VC. Ele vai provocar um momento no sentido anti-horário. anti-horário, a tração vai ser na parte inferior. Então, aqui, eu posso concluir meu diagrama desta forma. Então, está aí construído o diagrama para uma viga gerber, utilizando a ideia da articulação, soma de momentos da articulação igual a zero, e utilizando o conceito da diferença de momentos através da área da cortante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.